Olá pessoal, fazendo uma pausa aqui. Eu acabei uma cirurgia agora de lipoaspiração de definição em paciente masculino e é sobre isso que a gente vai conversar um pouco. Então esse paciente mora fora do Brasil, ele é um militar norte-americano e por ter essa rotina de atividades físicas bastante intensa e por nunca ter tido durante a sua vida grandes variações de peso, a lipoaspiração de definição estava indicada no caso dele e era um desejo dele. Eu sou um adepto da lipoaspiração de moderada definição. Eu não gosto muito da lipoaspiração de alta definição, porque eu acho que fica um pouco artificial, parecendo cirurgia, e qualquer ganho de peso o paciente vai ter um aspecto inestético. Então a minha ideia, a minha concepção de beleza é uma lipoaspiração de moderada definição. Foi isso que a gente fez hoje. Nas minhas lipoaspirações de definição eu quase sempre utilizo tecnologias. No caso dele nós utilizamos três tecnologias, o VASER, o VibroLipoaspirador e o Renúvel. O VASER, nós começamos a cirurgia com o VASER. O VASER, ele tem a função de transformar a gordura em sólida para líquida, causando menos trauma na hora de retirar a gordura com o VibroLipoaspirador. O VibroLipoaspirador, então, ele tem esse movimento de vai e vem e de circunferencial, que ajuda a retirar a gordura com menos trauma, após a gordura já ter sido emulsificada pelo VASER. Então, nós vamos realizando toda a cirurgia, retirando mais onde tem que retirar, retirando menos onde não tem que retirar. E a cirurgia feita, terminada, no final de tudo, nós aplicamos o Renuvion, que é um aparelho para contração de pele. Com isso, nós teremos uma pele marcada e com menos flacidez. O que nós fizemos nesse paciente de interessante, né? Nós marcamos bem aquelas duas linhas ao redor do abdômen, aquela linha central do abdômen também. Eu enxertei gordura no músculo deltóide, na parte anterior, posterior do deltóide. Enxertei gordura no músculo bíceps, no músculo tríceps. Enxertei gordura também no músculo pentoral e no glúteo dele. Então, é uma cirurgia bastante interessante, indicada para pacientes que não tenham grandes variações de peso, que já tenham um porte atlético. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma